Olá, estou de volta a Belo Horizonte, Belo Horizonte, para conversar com o teólogo, o mestre em teologia, Abdenago Lisboa Júnior, meu amigo. A gente tem longas prosas, eu gosto desse jeito de mineiro dele, com o meu jeito de mineiro, a gente nem sempre concorda, mas é extremamente curioso e tem uma profundidade de conhecimento bíblico que é sempre extremamente agradável. Como vai, Abdenago, tudo bem? Meu grande amigo, Deodato, como você está aí com um novo visual, um novo fundo aí? Tudo bem? Muito frio? Tudo bem, está um frio danado aqui em Campinas, rapaz. Está um frio enorme. Mas a gente está no inverno, o que a gente queria, né? Me fala uma coisa, rapaz. Desculpa. Pode falar. Me fala uma coisa, sendo o seu Deus, o meu Deus, o Deus que nós acreditamos tão grande, tão bom, tão amoroso, por que que ele permite o mal? Ou, deixa eu melhorar, por que que ele permite o sofrimento? O mal vai ficar pra outra pauta. Por que que ele permite o sofrimento? Essa é uma pergunta que tem sido feita no decorrer dos séculos, né? E muita gente tenta explicar essa questão aí do sofrimento apresentando teodicéias. Ou seja, a justiça de Deus. Como pode a justiça de Deus permear um mundo que está carregado, assim, de mal? Então, no decorrer da história, muitas ideias, explicações surgiram. Muitas. E, basicamente, eles entram naquele texto lá de Epicuro. Um filósofo lá que viveu ali, 340 a.C. E Paulo até teve contato com algum desses filósofos epicureus na sua época. E Epicuro, ele, tanto Epicuro como Zenão, dos estoicos, eles viviam querendo saber sobre essa questão do mal. Por que que Deus permitiu o mal? A questão do sofrimento aqui no nosso mundo. E a pergunta era, por que que Deus não impede o mal? Por que que Deus não acaba com isso? Será que ele não quer ou ele não pode? Olha só. Se o mal existe, por que que Deus permite? Ou ele não quer ou ele não pode. Se ele pode, se ele pode acabar com esse mal e não quer, ele não é todo poderoso e nem bondoso. Aí eles ficam pensando, mas por que que existe? Se Deus pode e quer, como explicar a presença do mal? Então essa aqui é uma base do pensamento de Epicuro acerca do sofrimento, acerca do mal aqui no nosso mundo. Muitas explicações. Então é basicamente isso. Só que como que a gente tem que analisar essa questão do sofrimento? Eu acho que você também deve ter esse questionamento aí na sua mente, né? Entre as pessoas, na igreja. Deixa eu tentar explicar um pouco sobre isso. Imagina uma conta de uma equação matemática. Uma equação matemática complexa. Para você resolver uma equação matemática complexa, Você precisa ter base primeiro dos princípios elementares da matemática. De funções, soma, divisão. Para você resolver uma coisa complexa. Então quando a gente tem uma pergunta como essa, complexa para resolver, A gente tem que começar de princípios elementares, De coisas que são básicas. Que a gente já aceita para a gente poder entender isso. Porque a questão do sofrimento não tem assim, ó, é assim e pronto. A gente tem que procurar analisar várias questões. E a primeira delas que eu gosto de colocar, É o seguinte, A Bíblia apresenta Deus como sendo bom. Deus, ele é bom. E ao mesmo tempo que ele é bom, A Bíblia apresenta ele também como sendo um Deus eterno. Eterno em todos os sentidos. Na sua capacidade, no seu poder, na sua inteligência, na sua bondade, Em todos os seus atributos, A gente tem que imaginar como Deus sendo bom. Mas isso não resolve o problema da pergunta. Eu estou apresentando as coisas básicas, E que a gente tem que ler, Que a gente entende, assim, pelas escrituras. Estou só colocando, mas ainda não vou estar respondendo essa pergunta. Outra coisa que a Bíblia apresenta é que O plano de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito mesmo permitindo a presença do mal aqui no nosso mundo. E outra coisa que eu gosto de levar em consideração também é o seguinte, Que Deus, ele sendo perfeito, sendo todo poderoso, onisciente, onipotente, Esse nosso Deus, ele não pode ser apanhado de surpresa. Deus, ele não pode ser apanhado de surpresa. Por isso que, aí vem aquela questão, Mas se Deus não pode ser apanhado de surpresa, Por que que Deus se arrependeu? Já viu aquele questionamento? Por que que Deus se arrependeu de ter feito homem? Será que, como que a gente explica isso? Essa questão do, Do Deus se arrependeu. Você já viu alguma pessoa perguntando, Sobre essa questão? Já, várias vezes. Então, como que a gente explica essa questão do, É que Deus se arrependeu de ter feito o homem, Que Deus se arrependeu de ter punido a cidade de Nínive. Muita gente fala, assim, Que Deus, ele não tem o controle, Ele abriu mão da sua onisciência, E deixou o mundo correr, E ele é apanhado de surpresa, muitas vezes. Ele tem um plano, e o plano deu errado, E ele, ah, eu estou arrependido. Mas, quando a Bíblia fala de que Deus se arrependeu, A palavra lá, usada para arrependimento, É arrependimento que a gente tem de um erro, De uma mancada que a gente comete. Mas, quando essa palavra é atribuída a Deus, Isso é uma figura de linguagem, Uma linguagem humana, Para a gente descrever aquilo que Deus, O sentimento de Deus. Ou seja, é chamado de antropopatismo. É uma atribuição de sentimentos humanos a Deus. Porque, gente, como que vai explicar aquilo? Mostrando, numa linguagem humana, O aborrecimento de Deus com aquilo que aconteceu. Até aqui, não tem resposta ainda para a pergunta. Não tem resposta, assim, para a pergunta. A gente tem que entender, Que é o seguinte, Já que a Bíblia fala que Deus criou o mundo perfeito, Que Deus criou o mundo perfeito, Que Deus viu que tudo era perfeito, Era muito bom, A conclusão lógica que a gente tem que chegar, Quando a gente vê o mundo hoje, É o seguinte, Que alguma coisa aconteceu, Para que o mundo ficasse nesse estado, De coisas que a gente tem aqui. Então, a primeira base, O alicerce é isso, Que Deus é perfeito, O plano dele é perfeito, Mas alguma coisa aconteceu, Para que o mundo ficasse nessa situação. Então, Essa pergunta, É uma primeira pergunta, Que ela que aparece, Mas ela também não responde, Tudo, O que a Bíblia fala simplesmente, É que, Que o pecado entrou no mundo, Esse mal que a gente vê por aí, Que está tudo acontecendo, O alicerce dele, É que, O pontapé inicial, Foi que, O pecado entrou no mundo, Deus criou o mundo perfeito, Mas o mal entrou no mundo, O mal afetou o mundo, De alguma forma, É isso que Paulo vai falar, Abdel, Desculpa, Sem querer, Seccionar a sua linha de raciocínio, Eu ia perguntar justamente, Qual era a origem, Do sofrimento, E parece que você vai entrar nessa origem, Não é isso? É, É isso que eu estava querendo, Assim, Falar, Já que, O mal, O sofrimento, É uma realidade, Palpável, É o que nós temos hoje, É a realidade do mal, Do sofrimento, Da morte, Do choro, Da tortura, Da perseguição, Todo mundo sabe, Que existe a morte, O sofrimento, E uma coisa que todo mundo sabe, Que vai acontecer, É morte, E quando a Bíblia fala de morte, Não é morte física, É morte em todos os, Os sentidos, Agora, Qual é a origem, Do, Do mal? Será que Deus falou assim, Agora eu vou, Jogar o mal, Lá no, No mundo? Desculpa, Abdel, Você, É, Usa o mal, O sofrimento, Você tem, Estabelece uma relação Entre o mal e o sofrimento, Como é que é isso? O sofrimento, Ele, Ele vem, Como uma consequência, De um mal, O mal, O mal, É um, Que pode ter várias, Origens, Ele causa sofrimento, Uma pessoa que produz, Uma maldade, Joga uma pedra na sua cabeça, É, Que é uma coisa má, Ela vai produzir sofrimento, Em você, Uma pessoa que, Entra na sua casa, Rouba a sua casa, Aquilo é um mal, O mal, Vai produzir o sofrimento, Em uma pessoa, Agora, Eu, Eu, Eu procuro entender da seguinte forma, Deus, Como a Bíblia diz, Que Deus criou tudo perfeito, Nessa perfeição, Da criação de Deus, Ele resolveu, Criar, Criaturas livres, Deus criou criaturas livres, Com capacidade, De, De tomar decisão, De, De, De agir, De, De, De tomar decisão, Isso fazia parte do, Do, Do plano de Deus, Agora, Sendo criaturas livres, E, Com capacidade, De tomar, Assim, Decisão, Que é o que Deus, Propôs, Esse homem, Resolveu, Fazer o uso, Da sua, Liberdade, Que fala lá, Desde Gênes, Para, Fazer aquilo, Que não agrada a Deus, E o que gera, Consequentemente, Sofrimento, Por exemplo, Vamos supor que você tem um filho, Que você criou, Ensinou tudo para ele, Do bom e do melhor, Tudo, E esse filho chega na certa idade, E ele resolve, Falar assim, Olha, Eu vou fumar maconha, Ou então ele vai pegar o seu carro, Escondido, Um dia à noite, E vai sair por aí, A cem por hora, Lá no, No tapetão, E vai bater o carro, Será que você, É o culpado, Por ele, Ter praticado aquele mal, E ter batido no ponto do ônibus, Que estava cheio de gente, Você deu a liberdade, Deu o carro, Tudo para ele, Da melhor coisa possível, Mas ele resolveu, No uso da sua liberdade, Exercitar o mal, Então, O sofrimento, Ele tem que ser considerado, Desse ponto de vista também, Que, Conforme diz lá, Em Eclesiastes, Fala que Deus, Deus fez o homem reto, Mas ele se meteu, Em muitas astúcias, Você tem que ser manifestado,